A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deflagrou esta semana uma operação especial de fiscalização no Parque Estadual do Rio Doce. A ação conjunta com a Polícia Militar vistoriou 84 pontos no entorno da unidade de conservação. Até o momento, foram lavrados 30 autos de infração e aplicadas cerca de 300 mil reais em multas ambientais. A Gisele vai repercutir isso aqui para a gente, 300 mil reais em multas ambientais, hein Gisele? Isso mesmo, Nico, 300 mil nesses 84 pontos vistoriados durante esta operação. Olha só, e entre as irregularidades constatadas pelos agentes ali durante a fiscalização estão a supressão de 103 hectares de vegetação nativa, corte ilegal de eucalipto em área regenerada, intervenção em área de preservação permanente, APP, a captação de água sem registro e 15 mil litros, 15 mil metros, perdão, 15 mil metros quadrados de área queimada de reserva legal. Além da suspensão das atividades irregulares, os autos de infração serão encaminhados para o Ministério Público para apuração dos crimes e reparação dos danos ambientais causados pelos infratores. Nico. Obrigado, Gisele, pela informação, né? É um trabalho que segue de fiscalização que é importante, não só por questão do valor, né? É da gente saber que está sendo investigado. Lamentavelmente ainda continuam acontecendo crimes ambientais, né? Infelizmente. Obrigado a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.